A CIDADE NO BRASIL Que lugar lindo! A CIDADE NO BRASIL Pegou! Caramba! Essa era... Pegou! Caraca! Cada porrada animal! Pegou! Agora vem! Essa é bonita! Olha, rapaz! Que bruta! Caramba! Rapaz! Que trairuna! Essa vale a pena! Vem pra cá, garota! Vem pra cá! Vamos pra beirada! Vamos pra beirada! Nossa! Que trunco! Rapaz! Mais! Aqui tá a nossa região aqui! Já é grande! Aí o cururuzinho! E a bichona! E a bichona! Vamos lá! Vamos pra vida! Pra vida que você merece! Que grandona! Grandona! Não! 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 É! Não! Vai! Não! O que está acontecendo aqui? Deram umas mordidas aqui, mas vou deixar mais um pouco Daqui a pouco eu troco Que ataque lindo! Bonita! Bonita, bonita, bonita Vamos pegar, vamos pegar Outra grandona O que é isso? Bom, saiu Olha lá A bicha, o tamanhão dela Vai Vai, 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 vai Simbora garota O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.